Enquete do dia. Ontem nós perguntamos ao povo de São Beto Duna, as pessoas que nos acompanham no Instagram. A pergunta era o seguinte, na sua opinião, qual o sindicato mais atuante em São Beto? Essa era a pergunta que nós fizemos ontem, 1h da tarde. A enquete encerrou agora e aí esse foi o resultado. O sindicato rural venceu, na opinião dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores no Instagram, o sindicato, os trabalhadores rurais de São Beto Duna, teve 58% dos votos, dizendo que ele é o mais atuante. O SISPUM ficou em segundo com 31% dos votos. E outro sindicato, que a gente não sabe o nome, talvez não seja tão conhecido, ficou com 11%. A gente fez essa enquete. Quando eu faço a enquete, eu sempre ligo para as pessoas que são do meio, da área, para ver os mais votados. E aí ficaram esses dois, o sindicato dos trabalhadores rurais e o sindicato dos servidores públicos. Na opinião do povo de São Beto Duna, que segue a nossa página no Instagram, que segue a TV Diário Duna no Instagram, o sindicato mais atuante de São Beto Duna é o sindicato dos trabalhadores rurais. Teve aí mais da metade, 58% dos votos. O SISPUM ficou em segundo com 31%. E outro sindicato que eu não conheço, ou se tem, não é não famoso, ficaram aí com 11%. Essa foi então a enquete de ontem para hoje. Esse foi o resultado. Daqui a pouquinho, após o programa, tem enquete nova lá no Instagram. Se você não segue ainda, siga o nosso Instagram. Todo dia tem enquete, a gente fala aqui de São Beto Duna, trazendo detalhes, notícias, exclusividades, perguntas. E daqui a pouquinho a gente coloca uma nova enquete no ar.